Fala Família Palmeiras! Após uma partida histórica na nova Arena do Galo, o Verdão volta a campo hoje pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino no Allianz Parque. E você confere todas as informações do confronto e curiosidades aqui no nosso Boletim Pré-Jogo. Roda a vinheta! Na segunda-feira, o Verdão foi até a Arena MRV pela primeira vez na história, e o jogo não poderia ter sido melhor. Para nós, é claro. Os comandados de Abel Ferreira conseguiram uma vitória elástica em BH, vencendo o Atlético por 4 a 0. Essa foi a maior derrota sofrida pelo time de Minas no seu novo estádio, e a maior vitória do Palestra jogando como visitante na história do confronto. Estevão, que mais uma vez foi um dos destaques da partida, falou sobre o jogo. Acho que foi um baita golaço ali, acho que todo mundo trabalha já dado a Deus pelo gol, sem agradecer a ele, e fico feliz por ter ajudado a equipe. Com esse resultado, o Verdão permanece invicto fora de casa na competição, e após três vitórias consecutivas, atingiu o quinto lugar da tabela com 17 pontos. No dia seguinte à vitória, o elenco já iniciou a preparação para o jogo de logo mais contra o Red Bull Bragantino. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos em Belo Horizonte, seguiram o cronograma de atividades regenerativas no Centro de Excelência, enquanto os demais disputaram um coletivo em campo reduzido com dois tempos de 20 minutos. O atacante Lázaro foi submetido a exames e teve constatado uma lesão na coxa esquerda, e iniciou a recuperação sob cuidados do NSP. Fabinho, que entrou no lugar de Lázaro na partida, recebeu muitos elogios de Abel Ferreira, e falou um pouquinho sobre o seu sentimento após o jogo. Eu fico muito feliz pelo elogio, trabalho diariamente aqui esperando a oportunidade, e sempre que entro em campo, eu dou a minha vida lá, sempre fazendo o que eu vou fazer nos treinamentos também, e aproveitando sempre a oportunidade. A preparação foi encerrada na quarta, com trabalhos técnicos e táticos. Além do treino, também tivemos a presença da nossa cria Luiz Guilherme, que foi até o CT para se despedir dos companheiros e também da família Palmeiras. Com certeza, a ficha ainda não caiu, é o clube que me apoiou desde os meus 11 anos, então agora está me despedindo aqui do CT, dos meus companheiros, vai ser um momento difícil, mas também seguir um novo sonho que eu tenho de jogar na Europa, então queria agradecer a todo mundo que me ajudou, o João Paulo, o presidente Leila, o presidente Paulo Buozzi, Anderson Barros também, então só agradecer a todos eles por ter confiado em mim, então só agradecer mesmo. Agora vamos conferir o histórico do confronto entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. Uma curiosidade sobre esse confronto é que a estreia do nosso técnico Abel Ferreira foi justamente contra a equipe do Red Bull Bragantino, lá em 2020 pela Copa do Brasil, que terminaria no nosso tetracampeonato. O jogo aconteceu em novembro de 2020, e o Verdão venceu por 1x0 o gol marcado por Gabriel Verón. No geral, as duas equipes se enfrentaram 57 vezes, são 33 vitórias do Verdão, 12 empates e 12 derrotas, sendo 94 gols marcados e 50 gols sofridos. O retrospecto pelo Campeonato Brasileiro é de 15 jogos, são 6 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, 22 gols marcados e 20 sofridos. A partida acontece hoje às 21h30, então se você ainda não garantiu o seu ingresso, entra já no site ingressospalmeiras.com.br e adquira já. A partida será transmitida pelo Premier para todo o Brasil e no Brasileirão Play para fora do país. O árbitro da partida será Anderson Daronco, auxiliado por Mayra Mastela Moreira e Michael Stanislau. No VAR teremos Daiane Muniz, auxiliada por André da Silva Bittencourt. Para mais informações, você entra no nosso site oficial, www.palmeiras.com.br ou então escaneia o QR Code para você ficar por dentro de todas as informações e novidades que acontecem no Verdão. Chegamos ao final de mais um boletim e agora é hora de torcer para o Verdão conquistar mais uma vitória e mais três pontos na tabela. Avante, palestra! Abra sua conta, Palmeiras Pay, e concorra a prêmios exclusivos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.